Oi, minhas gostosas! Tudo bom? Meninas, bem-vindo ao meu canal de novo! Gente, estamos aqui pra mais um vídeo de comprinhas da Shein. Eu comecei a fazer esse unboxing no vídeo passado, mas eu não terminei porque meu excelentíssimo chegou em casa. Eu tive que, né, dar atenção pro moço. Então, vou aqui, tô com as copinhas tudo aqui, ó. E eu vou admitir, eu dei uma espiada, dei uma espiada mesmo, que eu tava muito curiosa pra saber. Essa caixa já tinha chegado aqui já fazia um tempão e ele não tava me deixando abrir, como eu falei no último vídeo. Não tava, porque ele falou bem assim, que ia ser traição com as minhas seguidoras, com as minhas inscritas. Eu dei uma espiadinha, mas eu não experimentei não. Então, a gente vai ver tudo aqui junto, tá? Tá aqui a caixa ainda, do jeito que veio. E a gente vai começar a abrir. Bora lá? Aqui, ó, o primeiro. Vestidinho vermelho, porque agora é verão aqui no Canadá. E pra combinar com a cor da bandeira canadense, comprei o vermelhinho. Olha, esse daqui é tomara que caia. Olha só. Ah, ele tem zíperzinho aqui na lateral, olha. Ele tem zíper aqui na lateral. Deixa eu fechar ele pra ver se vocês conseguem entender o estilo do vestido. Olha, ele é assim. Deitem os bracinhos aqui. Deitem esse aberto aqui. Que é bem na barriga. E esse daqui é um lacinho, olha. É um lacinho que vem aqui na parte de cima do top. E daí o top você pode apertar aqui do jeito que você quer. E daí vem um outro daqui, que eu não sei pra que serve esse outro extra não, tá? Mas ele tá aqui. E é assim, olha. Tá bem bonitinho. Ai, tem esse babadinho aqui, olha. Eu gostei dele, tá? Eu acho que ele vai ficar pequeno pra mim, olhando aqui assim agora. Deixa eu ver se eu consigo mostrar o tecidinho pra vocês, olha. É o tecido não é dos melhores, que eu vou falar bem a sinceridade pra vocês. Olha só. Tem esse elástico nas costas. Sempre falo daquele primeiro vídeo da Shein que eu fiz. Que é aquele verde que eu comprei. Ou o tecido dele, assim. É maravilhoso. Com uma qualidade ótima. Mas esse daqui eu não gostei da qualidade não, tá? É bem... Sabe esses tecidos que você faz vestido de festa junina? Que é um tecido bem ralinho? É esse daqui. Esse daqui é bem ralinho. Então, não sei... Não gostei muito dele não. E eu acho que ele vai ficar pequeno pra mim. Mas, veremos. Deixa eu colocar aqui a roupinha. Experimentar. Vamos ver se vocês gostam. Olha, Bia, gente. Ficou uma gracinha. Olha só. Mas o problema é que... Gente, eu não sei se vocês conseguem ver, mas aqui, ó... Esse eu... Dá uma chaparadinha assim, ó. Você consegue ver meu por seguido. Esse daqui é PP. Eu acho que eu deveria ter comprado o P. Porque esse daqui ficou bem apertadinho pra mim. Quase que não fechou o zíper aqui na lateral. Então, eu acho que se eu tivesse pedido o P, o tamanho teria ficado perfeito. Porque assim, com esse tamanho, se eu usar... Olha só. Vocês viram a talcinha. Mas se vocês verem aqui, olha. Se eu dar uma balançadinha aqui, ó. Uh! Vocês conseguem ver meu por seguido. Então, eu vou ter que usar de shortinhos. Ou... Esse daqui, na verdade, eu acho que eu vou trocar. Eu acho que eu vou pedir um tamanho maior. Eu vou pedir o P. Não vou ficar com ele assim, não. Porque ele tá muito curtinho. E aqui, esse topzinho, olha. Assim, tá bonitinho também. Eu não achei que ia ficar bonitinho. Mas tá bonitinho. E daí, aqui... Na parte de cima, você pode fazer assim, olha. E fazer aquele negocinho. Igual que tá na foto. Que eu vi no aplicativo. Dá pra fazer assim, olha. Eu não sou muito boa em fazer laço, não, tá? E desse daqui, é pra parte de baixo, eu acho. E daí, você faz alguma coisa aqui na parte de baixo. Mas pra você falar bem a verdade, eu acho que esse laço de cima... Já é mais que suficiente, né? Porque tem esse laço de cima. Daí, tem esse babado. Tem mais laço aqui embaixo. Eu acho que vai ficar muita coisa. É, só o laço de cima tá bom. Esse laço daqui, não recomendo muito, não. Olha só! Já... O que é isso daqui? Será que isso daqui é pro cinto? Tem um negocinho aqui, olha. Na lateral? Deixa eu ver. Ah, deve ser pro cinto. Porque tem nas duas laterais. Eu já achei que tinha vindo com defeito, mas não veio, não. Eu vou falar pra você. Eu gostei bastante dele. O modelo dele é lindo. O tecido não é bom, tá? O tecido não é bom. Eu percebi que a costura é fraca. Eu pediria um tamanho maior pra mim. Mas ele é lindo. A estampa dele é uma gracinha. E o modelo dele é uma gracinha. Só o tecido que não foi bom não é dos melhores. Ah, só pra deixar vocês saberem, esses colares aqui que eu estou usando, é do meu vídeo de bijuterias da Shein. Eu vou deixar o link aqui embaixo ou vou deixar aqui em cima. Vocês vão lá conferir, tá? Porque tem vários vídeos super legais pra vocês verem. Então, vamos para o próximo. Próximo é esse daqui. Gente! Gente, olha que coisa mais maravilhosa, gente. Olha, gente, que coisa mais linda, maravilhinda! Ela tem um rachadão aqui na lateral. E daí aqui, assim, olha. Essa daqui eu comprei PP. Será que ela vai ficar pequena? Acho que não. Porque ela pega lá, parece que ela... Ela lastica bem. Então, ela vai lasticar bem no meu bumbum. Porque eu sou pequenininha, mas eu tenho um bumbum grande. A brasileira, né? Com o bundão, o barangabango. Mas o tecido... Gente, olha esse tecido. Gente, esse tecido tá maravilhindo! Ele é um verdinho, assim, sabe? Nossa, ele é a coisa mais linda. Eu amei, amei, amei. Olha aqui, ó. A costura. A costura, você dá pra ver que até a costura de dentro, ela é muito boa. E, gente, pelo preço que eu paguei, isso daqui tá maravilhoso. Eu nem acredito. Olha só que gracinha. O tecido tá super bom. E a costura também. Eu gostei muito. Gostei muito mesmo. Eu tô... Vamos lá experimentando. Ah, não. Olha, faz assim, olha. Eu não vou experimentar esse agora. Eu vou abrir o top, que eu comprei um top preto, que eu comprei o top preto pensando em usar com essa saia. Então, eu vou abrir o top preto, que eu experimento os dois juntos. Matar dois coelhos numa cajetada só. Cadê você? Ó, já tá aqui em cima o top preto. Eu acho que é o top preto, né? Vamos ver. Olha aqui. É, olha. Esse top preto é igual o top verde que eu comprei anterior. Já peguei, já mostrei pra vocês aqui no canal. Vou deixar o link do vídeo aqui em cima ou aqui na descrição. E eu comprei ele no verde. E daí eu amei muito ele, porque ele dá pra usar de uma forma mais requintada, de uma forma mais chique. Ou ele dá pra usar, assim, numa forma mais despojada com jeans e com uma jaqueta jeans. Então, eu amei muito ele, porque você dá pra tirar muito uso dele. E daí eu comprei, peguei essa saia aqui e eu falei, o que eu vou usar? Não dá pra usar o verde, porque a saia já é verde, né? Vai ficar muito verde. Daí eu peguei o preto daquele mesmo top, porque é lindo, maravilhoso. E fica chiquérrimo, olha. Ele tá amassado porque veio no pacote, né? Toda viagem e tudo. Mas olha só, gente. O verde é lindo. O preto tá maravilhoso também. Mas olha só. Olha só. Ele é uma gracinha. E a qualidade dele é super boa. O verde eu já lavei, já usei. Maior borogodô. E tá lá perfeito. Mas eu lavei a mão, tá? Eu lavei a mão porque é cetimzinho, então você tem que ter mais cuidado pra não puxar fio. Então assim, olha. Mas olha, a costura é boa, a costura é resistente. Eu gostei super. Olha, tem um pouquinho... Ai, esse daqui... Ai, eu não gostei muito da costura desse daqui, não. Não gostei muito, não. Olha só. Vem os fios aqui, ó. Vou até... Não, eu não tenho metedor aqui. Mas é, vou cortar aqui já. E é, vou ter que queimar com fósforo, porque tem aqueles fios ali sobrando. Ai, esse daqui deixou a desejar na costura. Eu não sei, não sei, não sei. Comprei no mesmo link do outro, só mudei a cor. Mas tá aqui. Vou experimentar agora. E vou experimentar com a saia. Então isso daqui me deixou decepcionada só com a costura. Mas tá linda também. Vamos lá. Gente, para tudo! Que absurdo essa saia. Olha aqui. Deu pra colocar até como vestido. Gente, olha isso daqui. Deu pra colocar como vestido, porque ela tem um cos maravilhoso super alto enrugadinho. E o comprimento dela é lindo. Mas é que ela fica bem assim, bem safadinha. Ficou bem safadinha. Mas, gente, olha só. Deu pra colocar como vestido, gente. Dois em um. E eu amei o preço dela. Super lindo, maravilhoso. Gente, amei. Tá lindo, tá lindo, tá lindo. Agora deixa eu colocar o top. Pera aí. Gente, olha com o top preto. O top preto tá lindo, tá maravilhoso. Tá igual, basicamente igual o verde. Que eu mostrei pra vocês já no outro vídeo. É que os dois são o mesmo modelo. Tá basicamente igual o outro. E a saia, gente. Lembra que ela tava igual vestido que eu coloquei? Olha só como ela fica de saia mesmo. Olha só o bumbumzão. Olha só essa bumbum dela aqui. Ficou certinho, serviu perfeito. O top é P e a saia é PP. Eu vou deixar as minhas medidas na descrição pra vocês. Aí vocês conseguem conferir se o meu também vai servir pra vocês também. Mas olha se eu amei de paixão me enlouquecida. Eu achei que meu bumbum ficou maravilhoso. Tudo ficou lindo. Ela é bem chique, gente. Ela é chiquérrima. Essa saia é chiquérrima. Não tem nem evento pra essa saia. Onde que eu vou ir? Não sei. Agora, gente, tem esse vestidinho aqui. É um vestidinho bem romântico. Eu achei ele uma gracinha. Achei ele uma gracinha, uma gracinha, uma gracinha. Olha aqui. Eu só achei que ele ia vir com alguma coisinha segurando o bojo, tá? Ele não veio com nada aqui, olha, a parte de dentro. Ele aqui na estampinha são pequenos... Eu não sei se é coraçãozinho. Não parece ser coraçãozinho, não. Parece ser mais umas boquinhas. Do que eu pensei que era coraçãozinho, mas é umas boquinhas. Que veio. Como se fosse umas boquinhas. E olha só como que é o modelo dele. Ele tem essa manga aqui, que é só o véu mesmo. Manga comprida. Com essa... Esse elastiquinho bem na manga. E aqui, olha, o peitinho não tem bojo, não tem nada, tá? E aqui, esse é o comprimento. E aqui, ele é pliçadinho, olha, na lateral. E ele é curto. A costura parece ser muito boa. Olha só que maravilhosa. A costura parece ser muito boa. Eu tô bastante feliz com esse daqui. Esse daqui tá lindo, tá maravilhoso. É... O véuzinho também de dentro, olha só. Ele parece ser super bom. Gosto dele. Esse véuzinho de fora também parece ser bom. Ele se estica, mas não se estica muito, tá? Dá pra... Dá pra deslizar pra dentro. Mas eu não sei se você pegar um tamanho muito menor, se ele vai deslizar. Porque, por exemplo, se essa saia verdinha que eu tô usando tivesse vindo menor pra mim, eu sei que dava pra deslizar pra dentro e enganar. Mas esse daqui, como não tem muito stretch, não vai conseguir deslizar, tá, gente? Não dá pra fazer milagrezinho desse daqui. Tá? Então, é isso. Mas eu vou experimentar agora pra vocês verem como ficou no corpo. Bora lá? Piga, suas loucas! Olha isso daqui, gente! Gente, eu amei esse vestido, gente. Ficou... Ficou muito bom. Olha isso daqui. Gente, só aqui esse peitinho, né? Mas... A gente vai dar um jeito depois. Mas olha isso daqui, gente. Ó! Ó! Olha, gente! Esse furacodô, gente! Eu amei a manga. Ele ficou lindo na manga. Ele ficou tudo. E aqui, olha, você dá pra usar assim também, eu acho. Eu acho que dá pra usar assim. Dá assim, dá assim. Dá pra usar assim, olha. Claro que dá. É só arrumar ele certinho aqui, olha. Dá pra usar ele assim, sem a manguinha, né? Mais sensuosinho, né? Só tem que dar um jeitinho aqui nos seus peitinhos. E... Ou então assim, que é mais romântico. Que é mais romântico, que é mais bonito, né? Mas... Ai, gente! Eu amei muito! Vou passar as pastinhas que eu nem sei. Vamos para o próximo! Ótimo! Gente, eu tô me sentindo muito com esse vestido. Tava muito lindo. Gostei muito. Ah, o próximo é esse vestido aqui. Ah, esse vestido amarelo é super sensual. Pessoal. Ixi, gente! Já não gostei do tecido. O tecido é bem parecido com aquele vermelho de ombrinho que eu mostrei pra vocês. Olha só. Ele é muito parecido. A costura, olha aqui, ó. Já vem um negocinho solto aqui, olha. E a costura não é maravilhosa também. É... É o tecido é completamente diferente do que eu imaginei, tá? Que é vinho. Aqui, olha só. É pra ser... Pra ser frente única. E olha só! Parece que isso daqui vai subir nas laterais. Não vai subir na parte da frente aqui do seu busto. Parece que vai ser aqui. Subir aqui nas laterais, né, gente? Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Parece um negócio... Ficou um negócio muito estranho, mas... Mas, é... Não gostei muito desse daqui, não. Pra te falar bem a verdade, eu vou devolver. Eu vou colocar na pilha de devolver. O vermelho eu vou trocar por um tamanho maior, porque eu gostei bastante do modelo do vermelho. Mas esse daqui eu não gostei do tecido, não gostei do modelo, não gostei de nada. Tá bem diferente da foto. Pelo menos eu tô achando. Vamos ver no corpo, né? Bora lá? Meninas! Esse daqui deu completamente errado. Completamente errado. Tá feio. Tá feio. Não tá certo. Pode ser que eu não esteja colocando certo. Eu acho que isso daqui tá muito, muito, muito longe um do outro. Não sei, não sei, não sei. Deveria ter coisado aqui, talvez. Olha, pra poder ficar certinho aqui, olha. Eu não sei. Pode ser que esse seja o modelo mesmo. Mas eu que não tô gostando, porque eu tô achando que esse daqui, ó. Essa parte aqui da frente ficou extremamente aberta. Eu achei que ficou extremamente aberto. Eu achei que aqui ficou sobrando. É, eu realmente não gostei desse daqui, tá? Vamos para o próximo! Aqui o próximo. Ai! Esse próximo é um cardigan. Olha só. Eu tô com medo da minha espetial aparecer aqui nesse vestido aqui. Ai, ele é bonitinho! Gosto, gosto, gosto muito. Gosto muito. Olha, a costura parece ser boa, né? Isso aqui, não sei. Mas a costura parece ser boa. Ele parece ser de um material bom também, olha. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Ele é assim, um cardigan grande. A manga dele é mais grande. E daí, aqui é apertadinha. Eu só tô achando que a manga dele parece estar curta, tá? Eu achei que ia ser mais longa, mas talvez seja que o ombro dele seja aqueles ombro largão que começa aqui, assim, a costura. Então, deixa eu colocar ele para ver se fica bom. Gente, eu não sei. Eu não tô apaixonada por ele, tá? Pra te falar bem a verdade, eu não tô apaixonada por ele. Ele parece ser fofinho. Ele não parece ser quentinho, tá? Não parece ser quentinho. Não sei. Eu não sei se eu vou ficar com ele. Não sei se eu vou devolver. Eu não sei o que eu vou fazer. Porque, olha só também, a manga dele não é grande. Eu pensei que ia ser aquela manga que fica caidona. Mas ele não é tanto aquela manga de ficar caidona, olha só. Ele fica um pouquinho, mas não fica tanto. E aqui eu achei que ia ser mais apertadinho. Eu achei que ia ser assim. Mas ele não é. Ele, ó, é um tanto assim mais largo. Ele também não tem bolsinho, que eu fiquei um pouquinho surpresa. Porque eu achei que ele ia ter bolso. Mas ele é bonitinho, sim. Não acho que ele é quentinho. O tecido dele é bom. A costura dele é boa. É mais, assim, um casaco pra outono. Pra outono. É primavera, outono. Não é um casaco pra o inverno. Porque ele não é tão quente, tá? Então, pode ser que eu fico com ele. Pode ser que eu não fico com ele. Eu ainda vou decidir. Agora, iremos para o próximo. O próximo é outra saia. Tava todo cheio de querer comprar saia dessa vez. Ai, que graça, gente! Gente, olha que gracinha! Ai, aqui assim não dá. Assim, se eu fizer assim, fica acinzentado pra vocês. Mas ela não é acinzentada. Ela é marronzinha. Deixa eu ver, ó. Acho que assim fica melhor pra vocês verem. Não sei se dá pra ver. Mas o tecido dele é marronzinho. Não é acinzentado, tá? E a costura parece ser boa. Deixa eu ver. Deixa eu analisar primeiro aqui. O tamanho dele é pênto, essa saia. Ela é parecida com aquela outra em questão de ter esse elástico aqui do lado e ter um rasgadão. Porque eu tava nessa de rasgadão, né? O elástico é bem bom. Ele é bem grosso. Olha só! Poxa vida, hein, Shane? Poxa vida! Olha só a costura. Não sei o acabamento deles. Não ficou bom nessa daqui. A costura de dentro parece ser boa. Parece ser resistente. Mas o acabamento deles não foi bom, não, tá? Então você tem que cuidar antes de usar e queimar aqui. Porque senão quando você sair na rua, você vê que você tá com um negócio coisado, né? Daí se você pôr com a sua boca, daí acaba desnozando tudo a saia quando você vê que você tá pelada. Quando você vê que você tá pelada na rua. Mas você tem que vir aqui, ó, com fósforozinho. Até então, esse foi o único defeitinho, assim, a mais... Ah, olha só. Aqui também, olha. É o acabamento dele não é bom, não, tá? Oremos pra que ela não se desmanche no corpo quando eu tiver saindo. Já pensou? Ficou apelada no meio da rua, gente! Já pensou? Ah, gente, seco de céu. Eu acho que ela parece ser ótimo. O tecido também parece ser muito bom. Ele é um tecido mais friozinho. Tecido mais confortável, então tá bem gostoso. Gosto muito. Eu vou experimentar ela com aquele topzinho preto. Eu experimentei a outra saia. Bora lá experimentar? Gente, o que que é isso? Eu não consegui usar essa daqui como vestido, igual eu fiz com a outra saia verde, mas a saia tá linda, tá maravilhosa, meio rachadão. Rachadão tá maravilhoso. Tá lindo, tá super moderno, tá super sofisticado, tá coisa mais linda. E eu amei que a outra, a outra você não tem como controlar o tamanho do rachado. Mas essa daqui, ela tem as cordinhas. E as cordinhas você coloca mais longo ou mais curto. Então eu gostei muito dessa saia por isso. Ela vai um pouquinho pra depois do joelho. E ela se sente super bem no corpo. Ó. Ela tá super bem no corpo. Ela tá linda. Gostei muito. Não parece ser transparente, tá? Também ficou linda com esse top. Gente, esse top, pelo amor de Deus, eu acho que vocês deveriam comprar. E assim, um de cada cor. Porque esse top aqui, olha, é mil e um utilidades. E eu amei essa saia. Ficou a coisa mais linda, ficou maravilhosa. Ficou perfeita no corpo. Tá aprovadíssima. Ih, o próximo. Ai, gente, agora acabou, basicamente. Acabou basicamente. Esse daqui é o último. Tem mais coisinha aqui na caixa. Tem uns trecos aqui bem aleatórios que eu comprei. Que eu vou mostrar pra vocês em um vídeo separado. Também tem óculosinho que eu comprei. Que eu também vou mostrar no vídeo separado. E tá aqui. Então, vai ter mais um vídeo de compra da Shem aqui. E, gente, pelo amor de Deus, Shem deveria me patrocinar, tá? Porque a quantidade que eu gasto nesse website, minha querida, pelo amor de Deus, me patrocina, Shem. Tá? Tô cansada dessa vida de só gastar. Essa última aqui que eu comprei foi um lenço. Bem grandão. Maravilhoso. Estampa super linda. Por que eu comprei esse lenço? Porque eu vi que as gurias estão usando muito pegar esses lenços e fazer um monte de tops diferentes. Então, eu peguei esse top aqui pra testar pra tentar fazer os tops diferentes. Eu não vou fazer nenhum top diferente pra vocês agora. Porque eu nem sei como fazer. Eu sei que tem esse daqui, né? Que você amarra aqui assim. Nem sei se é assim. É. E daí você coloca aqui assim, né? Mas não ficou bom com essa saia, né? E eu também tô com esse outro top por baixo. Não é que ficou bonitinho, gente? Eu consegui acertar o primeiro. E a... E a topzinha aqui, olha. Eu peguei bem baratinho nesse lenço. Eu achei que ia ficar legal. Eu tentei... Pra usar com calça jeans e essas coisas, eu achei que ia ser uma forma legal de pegar e ter vários tops diferentes, né? Então, eu gostei muito desse lenço. Muito top. Gostei muito. Provavelmente eu vou usar muito. Ah, eu também pensei em colocar no cabelo. Vamos ver se eu vou conseguir colocar no cabelo. Bem piratas no Caribe. Gente do céu! Tô bem piratas no Caribe com esse lenço aqui, né? No meu cabelo. Não sei se eu vou usar ele assim. Pode ser que sim, pode ser que não. Não sei se combinou pra mim. Não tô acostumada a usar essas coisas no meu cabelo. Né? Às vezes eu também não coloquei direito, né? Às vezes tem que colocar de um jeito mais... Mais bonitinho, mas tá aqui. Gente, se vocês tiverem alguma dica de como colocar lenço na cabeça, coloca aí nos comentários. Não ajuda pra mano aqui, porque eu não faço ideia. Vou tentar usar as brusinhas, né? Fazer esse lenço de brusinha primeiro. E daí depois eu me aperfeiçoo nesse negócio de usar lenço no cabelo. Por enquanto, só vai ser brusinha mesmo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se sim, não esquece de se inscrever no canal se você já não é inscrito. E deixa a sua curtida e o seu comentário aqui no vídeo pra mana. Assim o YouTube entende que vocês estão gostando dos vídeos da mana e recomendo pra mais gente, tá? Muito obrigada por ter ficado até o final. E ter assistido o vídeo inteiro. Beijo a vocês na próxima. Tchau!